Amanda, quanto que eu preciso pra montar um pet shop? Não, mas assim, um pet shop simples, tá? Qual que é o mínimo que eu preciso? Qual que é o mínimo que eu preciso aí pra começar o meu negócio? Quando eu falo pra vocês a palavra pet shop, o que que vocês pensam? Loja, banho e tosa, talvez um consultório, uma clínica, pra quem já é veterinário, às vezes quer ter lá no consultório, quer ter uma clínica 24 horas com internação, às vezes com um day care, ou às vezes só loja e banho e tosa, ou só loja, só banho e tosa. Então, provavelmente, quando eu falo a palavra pet shop, é mais ou menos essa ideia que quando alguém disser pra você um valor fechado, ah, você vai precisar de 50 mil, você vai precisar de 100 mil, você vai precisar, enfim, X mil reais, é impossível alguém te dar esse número fechado, é impossível alguém te dar essa resposta fechada, porque tem inúmeras variáveis que envolvem todo esse processo. Quero dizer pra vocês que quando a gente fala de um pet shop, de loja, banho e tosa, consultório, enfim, tem inúmeras variáveis aí que envolvem na hora de você montar, na hora de você entender o quanto que isso tudo vai te custar. Primeiro, de tudo. Estrutura. Então, você precisa pensar o que você vai montar. Se você pensa em começar, você já vai começar lá direto nesse pet shop, você já vai começar direto com o ponto comercial, você já vai começar de uma forma que não seja dentro da sua casa, você precisa pensar na estrutura que você vai fazer. O nosso negócio, principalmente se você já oferecer as atividades de banho e tosa, o nosso negócio, ele é muito específico. Então, muito difícil você conseguir achar um prédio, né, um imóvel que tenha a estrutura já pronta pra você, a não ser que seja um pet shop antes. Caso contrário, você vai ter que dar um tapa no imóvel, no mínimo. Ah, mano, eu vou comprar a banheira pronta, eu vou comprar a mesa pronta, eu não vou mexer com reforma. Ok, mas vai ter, talvez, saída de água, né, vai ter, enfim, vão ter algumas coisas que talvez você tenha que mexer, vai ter que dividir os ambientes. É muito difícil a gente achar um prédio já pronto, mas é óbvio que o ponto ideal é aquele ponto que tem, né, o público que você vai buscar atingir. Segundo ponto, vamos entrar no segundo ponto, equipamentos. Você vai precisar de equipamentos pra você montar o seu pet shop. E quando a gente tá falando de equipamentos, não tô dizendo só de banho e tosa. Então, por exemplo, pra quem vai montar a sua loja, você vai ter que ter computador, uma impressora, dependendo da sua região, se for muito quente, ar-condicionado. Por quê? Pensa o seguinte, você ficar aí numa loja que tá quente, que tá quente, se a sua loja fica numa região quente, ar-condicionado, gente, não é luxo, não é luxo. Você ficaria num ambiente quente? Dá vontade de você ficar lá? De você passear na loja, de você comprar alguma coisa? De você esperar seu cachorro tomar banho, por exemplo? Então, assim, fundamental, fundamental, você ter essa consciência de que ar-condicionado não é luxo, é necessidade, né, porque senão não vai ser um ambiente prazeroso. Pessoas não querem ficar ali. Então, sim, você vai precisar disso. E aí, claro, quando eu tô falando de banho e tosa, todos os equipamentos que envolvem o banho e tosa, secador, soprador, tesoura, lâmina, rasqueadeira, todos os equipamentos necessários pra que você possa realizar os serviços. E ainda que seja só a banho e tosa, um ponto importante que a gente tem que pensar é também na estrutura ali da parte de banho e tosa, dos equipamentos que vão facilitar essa produtividade. Então, por exemplo, você imaginar em um ar-condicionado, né, que vai aumentar a produtividade do banho e tosa. Banho e tosa é um ambiente muito quente, gente. Quem já trabalha em banho e tosa sabe o quanto que é desgastante você entrar no banho e tosa e que não tem ar-condicionado. Quando eu abri o Lorde, há nove anos atrás, eu fui o primeiro pet shop em Campo Grande a ter ar-condicionado no banho e tosa. Gente, Campo Grande é tipo 40 graus, entendeu? Esses dias agora, de verão, juro, tem dia que você fala, hoje o mundo vai derreter. Não é possível. 40 graus, 38, 37. Imagina só um banho e tosa sem ar-condicionado. Como que produz? Chega meio-dia, tá todo mundo esgotado. Não tem como, né? Então, pensem também sobre isso, sabe? A qualidade da produtividade. E aí, se você não consegue oferecer uma boa qualidade de um ambiente de trabalho, não adianta depois você exigir como que você vai fazer, né? Exigindo os seus funcionários, a sua equipe, que as pessoas sejam mais rápidas, que tá todo mundo, né, que demora demais pra dar um banho. Porque pensa só na produtividade. Você precisa oferecer um ambiente de trabalho que traga as mínimas condições possíveis, né? Então, isso é fundamental. Agora, a gente vai falar do terceiro ponto, que são gastos que você vai ter com abertura. Então, por exemplo, contador, designer, né? Pra fazer o seu logo, a sua identidade visual. Vou aproveitar pra abrir o parênteses aqui, falar um pouquinho sobre registro de marca, né? Não é a minha especialidade, mas eu falo muito sobre isso, porque o meu marido é especialista nisso. Então, pra você que vai abrir o seu negócio, não importa que seja na sua casa, tá? Você vai abrir na sua casa. É fundamental você já fazer o seu registro de marcas. O que é o registro de marcas? É você ter a titularidade do seu nome. Gasto com abertura, papelaria, né? Você vai ter que fazer papelaria, por exemplo. Você vai ter que fazer envelope, você vai ter que fazer um receituário, você vai ter que fazer uma ficha de animal, ficha de checklist, um cartão da loja, um cartão de presente. Enfim, você vai ter que fazer toda essa parada aí. Pra que você... Sacolas, forms, né? Tudo isso. Você vai ter que investir. Claro, né? Outra coisa também. Investimento. Quanto que você vai investir em marketing? Quanto que você vai investir pras pessoas conhecerem o seu negócio? Tudo isso vai estar lá. Nesse terceiro ponto. Porque, gente, esse tipo de coisinha são aqueles custos que eles ficam mordendo todo dia. Quando você tá nessa fase de abrir, você fala, meu Deus, eu não pensei nisso. Como é que eu vou abrir sem sacola? Ah, eu tenho que fazer sacola. Nossa, o uniforme. Como que eu não pensei no uniforme? Nossa, eu tenho que fazer uma papelaria. E aí, são custos que vão entrando, gente. É a torneira aberta, é dinheiro que vai saindo. E aí, é uma gigantesca chance Quarto ponto, estoque. E aqui, eu preciso alertá-los porque quem já tem pet shop com certeza teve esse gargalo se você não teve um acompanhamento. Se você não teve um acompanhamento. O estoque, ele é... E eu não vou falar que é uma torneira aberta. Ele é um tsunami de dinheiro. Um tsunami de dinheiro. Se você não souber comprar do jeito certo, você vai jogar dinheiro e muito dinheiro fora. Eu joguei aproximadamente 32 mil reais fora. Foram compras erradas, não só no estoque inicial, mas na segunda compra, na terceira, na quarta, que ficaram ali se acumulando e que eu já tinha feito, assim, gente, 80% de desconto, já tinha que ter levado prejuízo. E simplesmente não vendia. É muito fácil você perder esse dinheiro. Mas é muito fácil você perder dinheiro no estoque. E aí, pra quem já tem pet shop, se você não sabe comprar o seu estoque inicial, você com certeza já teve essas... Já tá colhendo as consequências. E o pior, se você não sabe fazer compras, recompras do jeito certo, você continua cometendo os mesmos erros. Último ponto, último tópico, capital de giro. Eu não vou entrar muito nesse ponto, porque senão eu seria uma live só de capital de giro. Mas basicamente, o que é capital de giro? Capital de giro é o dinheiro, como o papo nome diz, que você precisa pro seu negócio girar. Porque você compra hoje, que maravilhoso seria você comprar hoje e vende amanhã todo o estoque. Seria incrível, né? Mas não, não é assim. Tem um tempo pra que esse produto seja vendido. E também tem um tempo pra que você receba. Por quê? Se você vendeu no cartão de crédito, ele só vai cair em 30 dias. A não ser que você antecipe, mas aí tem juros, um monte de coisa. Mas se você vendeu hoje, você vai ter o tempo do cartão de crédito. Então, enquanto isso, os boletos estão correndo, certo? Então você precisa de um dinheiro pra que você pague essas contas até você receber as vendas que você fez. E o que que é o gigantesco, gigantesco problema da, sei lá eu, 95%. Começa sem capital de giro. Nem sabe que isso existe, né? Nem sabe que isso existe. Nem sabe como fazer isso. Não sabe como calcular. Não sabe de quanto que precisa. Não tem nem ideia. Ou seja, vende hoje pra pagar amanhã. Vende hoje pra conseguir pagar amanhã. Vende almoço pra comprar a janta. Sabe por quê, gente? Que isso tá acontecendo? Eu vou dizer pra vocês. Você entrou nesse ciclo. Você começou sem capital de giro. Só que eu conheço negócios que estão decolando hoje. E que eles começaram sem capital de giro também. E entraram nesse ciclo que vocês entraram. Entraram nesse ciclo. O que que precisa ser feito? Interromper. Interromper. E como que você interrompe esse ciclo? Primeiro, entendendo todas as suas torneiras abertas pra você enxugar essas torneiras. Entendendo todos os furos pra que você feche esses furos. Quais são eles? Precificação errada. Você vende, mas não tem lucro. Você não consegue administrar seus custos. Você cada vez tá gastando mais. Você já parou pra contabilizar quais são os seus custos fixos, né? Não faz os controles financeiros. Não faz um DRE que eu falei sobre isso ontem. Não faz fluxo de caixa. Então, quando você entra nesse ciclo, o que que você precisa fazer? E alguém falou, tem como interromper esse ciclo? Tem como sair das dívidas? Tem. E o caminho é esse. O caminho é esse. É você olhar pra dentro. Entender todas as torneiras que estão abertas no seu negócio, todos os furos e fechar todos esses furos. Fechar todos esses furos. Foram exatamente com esse passo a passo. Um passo a passo bem detalhado que eu ensino pros meus alunos que eles conseguiram quitar dívidas de 30 mil, 40 mil e tornar o negócio deles lucrativo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.